Olá! Vem comigo tá decorando mais um bolinho hoje. Hoje o bolo é retangular no tema macha e urso, né? Primeiro eu venho com o meu chantilly, não hidrato, já faço essa pré-camada pra não tá soltando aqueles farelos na hora que eu vim com o meu chantilly pra tá decorando. Aí na parte de cima eu fiz esse chantilly na cor begezinho bem claro porque vai ser a cor dele em cima mesmo. Aí eu vim, espatulei ele, não deixo bem lisinho porque eu vou vim com o pincel pra tá fazendo uns arabescozinhos. Aí eu venho com o pincel, faço assim, ó, giro a bailarina. Você pode tá fazendo também de um lado pro outro, fica bonitinho. E aqui eu venho com o meu chantilly já tingido na cor rosa pink, já tá hidratado. E eu venho com o meu bico folha 127 da Wilton. Eu acho que é isso, se eu não estiver confundindo o número do bico. Mas é o bico folha. E eu vou fazendo esse na lateral toda dele, nessa cor rosa, que foi um modelo escolhido pela cliente, né? Aí eu tô tentando fazer o mais parecido possível. Aí eu abaixo assim as pontinhas que ficou pra cima, não tem problema porque eu vou vim com o verde aí em cima. E aí já tô com o chantilly tingido verde, né? Pra fazer essa cor eu usei o amarelo da Mago com o azul da Grand Chef. Eu amei essa cor, ficou maravilhosa. Faço esse babado também com o meu bico 402 da Wilton. Poderia ter usado ele também nas laterais se eu quisesse, mas eu preferi usar o folha. E aí eu venho com esse bico 4B também da Mago, pra fazer esse risquinho aí, esse detalhe. Faço volta pra dentro, volta pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dar esse efeito de caracolzinho. E aí também eu fiz com o mesmo bico, fiz esse bico pitanga embaixo, no rodapézinho do bolo. Fiz umas rosetinhas em cima, né? Pra ficar bonitinho. Coloquei os tops e... E aí, vou tô colocando o top da Mago agora. E aí, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Se gosta, curta, comenta e compartilha. E deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E já me siga pra mais. E aí, vocês gostam desse tipo de conteúdo?